Tem uma garota que quer fazer uma homenagem a vocês aí, ela é do nosso Shadow Brasil Jovens Talentos e ela vai cantar uma homenagem a vocês, é Heloisa Gibertoni. Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida é corrida tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Você me sorriu e a vida mudou, que a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida é corrida tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Você me sorriu e a vida mudou Você me sorriu e a vida mudou, que a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Você me sorriu e a vida mudou, que a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor 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 Isso é amor Isso é amor Isso é amor Hi Ei Question Nossa homenagem ao artista hoje, sorriso maroto. Que voz, Heloísa. Parabéns. Obrigada. Deus abençoe mais ainda no seu dom. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Continua firme aí nos jovens talentos. O chê do Brasil, tá? Tchau, obrigado. Tchau, tchau, gente. Que talento. Parabéns. Que legal. Obrigada.